E aí galera de YouTube aí do canal Pongosel, agora eu vou ensinar a vocês o que você deve ter que fazer né Se seu tablet Samsung ele desligar e não liga mais, simplesmente não dá sinal de nada Então tenta isso primeiro, antes de levar a assistência que possa ser muito simples A única coisa que eu peço a você nesse vídeo é se eu já não posso fortalecer, se inscreve no canal que não é inscrito Se der tudo certo pra você, se inscreve aí cara, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender aí E outra coisa muito importante, não sai pulando esse vídeo, que possa ser que você perca alguma parte muito importante E às vezes não dá certo por causa disso, você fica pulando o vídeo e eu falei algo importante e você não prestou atenção E às vezes vem e fala alguma besteira aqui no comentário né Então vamos lá, o que é que tá acontecendo? Você tá utilizando ele, às vezes o sistema trava, às vezes alguma coisa, você derrubou ele, alguma coisa trava lá dentro E eu vou mostrar a você algumas coisas que você pode fazer Primeira coisa que você vai fazer é tentar forçar um reiniciamento nele pra ver se volta Nesses casos aí, mais de 50% já volta no reiniciamento Então vamos lá, pra fazer um reiniciamento Se você tiver com o seu tablet Samsung com o botão Home Vamos supor que você tem o botão Home Ou só tem os botões de volume Se tiver só o botão de volume, você vai segurar o volume menos e o botão Power Se tiver o Home, você vai segurar o Home, volume menos e o botão Power Ele vai fazer isso aí Então vamos lá, que é que vamos forçar um reiniciamento primeiro Volume menos e o botão Power Vai segurar aí em torno de 30 segundos Tô segurando o Home, volume menos e o botão Power Os três aí Em torno de 30 segundos você vai fazer isso aí Segura os dois Vamos ver o que é que vai dar aí 30 segundos Primeira tentativa que a gente vai fazer Lembrando que se você tiver certeza que o seu tablet tem carga Pode tentar fazer o procedimento Se não tem certeza, coloca no carregador Eu aconselho você colocar no carregador Vamos aguardar aí pra ver se vai Volume menos e o botão Power E o botão Home Não foi Solta tudo Solta tudo A segunda coisa que você vai fazer Você vai virar o seu tablet assim pra trás Deixa eu tirar aqui o número do cliente Pra vocês não ligarem pro cliente, né, cara? Como é que você quer ligar pro cliente aí? Acontece, né, velho? Quer ligar pro cliente aí? Pronto Deixa ele assim de costa Né? Esse aqui é um Samsung Tab E6 Esqueci até O que é que você vai fazer? Você vai pressionar ele nessa região aqui, ó Por quê? O que acontece? Às vezes você derruba o tablet E a bateria se desconecta Então você vai pressionar nessa região aqui Assim, ó Sem fazer muita força Coloca um pano embaixo Um tecido embaixo E vai pressionando nessa região aqui Assim, ó Não é um pressionante tão forte Não precisa pressionar muito forte Vai só pressionando assim, ó É mais ou menos nessa região mesmo Assim, dessa forma Eita, doendo a mordida Pronto Pressiona aí Pronto E aí, agora você vai fazer o que? Depois pressionado Faz de novo Volume menos E botão power E botão home Se o seu tiver, né? Volume menos Botão power E botão home Vamos ver se vai dar alguma Ó, já deu sinal Tá vendo? Pronto Deu sinal aí Vai aparecer Se o seu aparecer Essa tela verde, né? Ou é azul É verde ou azul aqui? Comenta aí É verde ou azul Você vai apertar aí Volume menos Perta volume menos Pelo amor de Deus Volume menos Aperta volume menos Aperta de novo volume menos Pronto Apagou E aí, o que acontece? O bicho liga Entendeu? Então, tenta isso aí, cara Tenta isso aí Eu digo Meu irmão Tenta essa parada, velho Ficou revoltado Vocês ficam gastando dinheiro E vão na assistência aí Pô Uma parada que você Me pode resolver, pô Vou botar o número Vou botar o número Do cara aqui de volta Liga não Vou aí pros caras não Pronto Tá aqui, é Vamos ver se vai ligar todo, né? Tô contando a vitória Já de ligar E aí, pegou? Pegou? Então, é É o celular Pronto, vamos esperar aqui Pra ver É Não foi Oh, foi É, foi, foi Aí, deu certo A bateria tem 64% Galera, vídeo Esqueça aí Qualquer dúvida que você ficou Deixa nos comentários aí embaixo Ou fala comigo Nesse vídeo vai aparecer na sua tela E cara, deixa o like Pra fortalecer Porque aí você chega aqui E esquece, né? Ou então Fala comigo nesse vídeo aí, cara Vai ser um prazer falar com você Tamo junto sempre Se inscreve, clica no canal E é nóis Valeu